Música Peguei uma caixa de papelão onde os lados fossem menor e tivesse um lado só que fosse maior Daí eu desenhei com uma caneta mesmo a parte que nós vamos cortar onde vai ser a parte do forno do fogão Música Após cortar esse buraco onde vai ser o forno do fogão Eu colei por dentro da caixa uma base também de papelão para que fosse o fundo do forno Onde a gente pudesse assar a nossa comidinha Música Encapei a parte de dentro do forno com papel preto Peguei moldes de cupcakes da Minnie que vai estar aqui abaixo no box de informações o link E arrumei para colocar dentro do fogão Música Para fechar o forno com vidro eu peguei um papel chamado acetato E colei em volta do buraco do forno Em seguida eu peguei o papel preto novamente e encapei todo o fogão na parte de fora Para dar acabamento no fogão eu passei uma fita de cetim amarela Em volta de toda a parte da frente do fogão Com o molde de uma luva e de uma margarida eu coloquei na frente do fogão E o link vai estar aqui abaixo no box de informações E eu também coloquei três botõezinhos na parte da frente do fogão Para ser o botão de ligar e desligar o forno Música Usei bolinhas de biscuit para fazer os pés do fogão Com dois círculos em cartolina preta eu colei na parte de trás do fogão Assim fazendo a orelha da Minnie No meio dessas duas orelhas eu colei um lacinho da Minnie Que eu vou disponibilizar aqui abaixo no box de informações Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Um grande beijo e até o próximo Tchau